Salve galera, beleza? Gama na área. Galera, dessa vez eu vou dar umas dicas aqui, rápido, coisa rápida, pra vocês, do que vocês tem que fazer, tipo, quando vocês começam a jogar, tá ligado? Eu tava pensando em fazer uma, numa série, tá ligado? Mas começar do zero, com outra conta, tá ligado? Mostrando pra vocês o que você tem que fazer, mais ou menos, pra vocês terem uma base, uma noção. Só que, não sei ainda, né? E depende, vamos ver como é que esses vídeos vão repercutir, né? No canal, vamos ver se vai, se vai dar visualização, se as pessoas vão querer e tal. Mais umas dicas, umas dicas que eu vou dar aqui pra vocês, simples, é mais ou menos assim, ó. Quando você começa o jogo, você começa com esse dino aqui, cadê? Cadê, cadê, cadê? Esse daqui, certo? A maioria não fica com ele, tem gente que fica, ele é um dinossauro ruim. Né? É gosto. Na real, não tem dinossauro ruim nesse jogo aqui. Cada um tem um atributo, um jeito diferente de ser jogado. E... Calma aí, deixa eu baixar essa musiquinha aqui. E... A maioria, quando troca, pode, você pode ter esse daqui, você pode ter, você pode ter qualquer um, aliás. Qualquer um, menos esse daqui, que é outra história. Essa aqui é só quando você vira xerife e pá, de outro jeito. O resto, você consegue qualquer um, só que é assim. Você tem que escolher, é sempre bom você escolher só um, pra poder upar ele, acompanhar o seu personagem, né? O seu montador, no caso. Que você só consegue evoluir ele de nível, quando você tá num certo nível. Tipo, eu tô no nível 22, eu posso ir até o 22 com ele. Se eu não passar pro 23, ele também não vai pro 23. E... Por exemplo. Eu, quando comecei a jogar, eu não sabia disso. Então, ó. Eu tenho um centrosauro, nível 20. Tá vendo? Nível 20. E um carnotauro, nível 20. Tem esse pá que você falou só, nível 10. E daqui, nível 15. Mas daqui eu já comprei nível 15. E se eu não me engano, um carnotauro também. Comprei nível 15. Só que assim. Não é bom você fazer que nem eu fiz. Eu tenho um 220, tá ligado? Eu podia ter investido o dinheiro que eu usei nesse daqui. Eu podia ter usado mais nesse. Ele tá num nível maior, sei lá. Nível 23, por exemplo. 24, se eu tivesse upado o meu personagem também, tá ligado? Os meus implantes. E... Tipo, basicamente isso. Você tem que escolher qual dinossauro. Você tem que ter certeza qual dinossauro você quer. E você tem que upar ele. Tipo assim, de primeira, sabe? Já que o jogo vai até nível 45. Você tem que escolher um dinossauro pra ir até lá. Quando você chegar no nível 45. Do personagem, né? No caso, do montadorzinho aqui. Você... E do seu dinossauro. Aí sim, você pode pensar em upar outros dinossauros. Querer focar... Outras armas e tal. Porque... O melhor a se fazer é isso. E... A arma é a mesma coisa. Essas aqui, ó. Tudo eu ganhei. Não lembro como é que eu fiz. Mas não investi em nenhuma. Tem essa aqui. Que no caso é tipo um rifle, tá ligado? Cadê o bagulho? Enfim. Isso aqui é como se fosse um rifle. Essa arma aqui é nova. Não sei o que ela faz direito. Enfim. A arma é a mesma coisa. Vai acompanhando. E tipo assim... Uma... O que você tem que fazer. Assim que você evoluir... Pro... Tipo de level. Tipo... Vamos supor... O dinossauro tá nível 20. Né? Vamos supor que eu tivesse 21. Não 22. 21. Eu upo o dinossauro até o 21. Certo? Depois eu upo a arma. Aí depois eu upo as tecnologias da arma. Os implantes. Porque uma coisa que você não deve fazer. É tipo assim. Você vai evoluindo de level. E vai upando só o dinossauro. Dinossauro, dinossauro. Esquece de upar a arma. Tá ligado? Se você só fizer isso. Você vai ficar muito fraco. É sempre bom você ficar equilibrado. Mesmo que demore um pouco. Sei lá. Uma semana a mais. Uns dias a mais. Não tem problema. É melhor você tá equilibrado e forte. Do que ter um dinossauro. Vamos supor nível 25. E a arma nível... Sei lá. 17. Tá ligado? Uma diferença absurda. Que nem. Eu tava... Eu tenho esse jogo aqui desde 2000. Eu jogo isso aqui desde 2014. Eu acho. Só que porém. Naquela época o meu PC era muito ruim. E ele parou de pegar de Nostorm. Então. Fiquei o que? Dois anos sem jogar. Aí agora eu voltei. Eu voltei. Eu tava com centro já. Nível 20. Só que aí eu preferi. Upar o Carno. Tá ligado? Eu vou seguir com o Carno agora. Que nem. Esse implante tava nível 19. Essa daqui já tava 20. Mas esse aqui tava 15. Minha arma tava nível 15. Tinha os slots que eu... Os... As tecnologias que eu uso aqui. Tava 15. 10. Tá ligado? Tava uma porcaria. Aí agora que eu tô me recuperando. Nem forte eu tô ainda. Tá ligado? Eu tenho que upar mais. As minhas armas. A minha arma não. Meu implante. Meu dinossauro. Inclusive deixar eles nível 22. Já que é o nível que eu tenho. Meu Deus. Quase que eu destruí o carinha aqui. Enfim galera. O vídeo de hoje foi esse. Uma explicação rápida. Se vocês quiserem uma série e tal. Deixa aí nos comentários. Qualquer coisa. Fala aí com nós. E... O próximo vídeo eu vou tá dando umas dicas de como fazer Dino Dollar. Que você precisa disso aqui pra poder upar dinossauro. Upar arma. Upar tudo. Tudo. Você precisa de Dino Dollar pra tudo praticamente. Vou dar uma dica de como conseguir. Sem ter que pôr moeda. Tá de um jeito fácil. Então. É isso aí galera. Se você gostou do vídeo. Dá um like. Compartilha. E se inscreve no canal. Lógico. E... É nóis.